Arrombamento, furto em residência flagrante. Aconteceu na avenida Nhonho Magalhães, na Vila Santa Cruz. Segundo denúncia anônima via 190, a PM recebeu informações dando conta de que dois indivíduos teriam pulado a grade do muro da frente de uma residência na avenida Nhonho Magalhães, na Vila Santa Cruz. E de pronto, essa equipe policial, com o Sandrine, o Giannini, o Sargento Elias, o Cabo Rodrigues e também o CGP, que é o Torriã, o Cabo Torriã e o Leandro Pereira, imediatamente se deslocaram para o local. Foi realizado o cerco para evitar a fuga, onde eles abordaram o sujeito, o autor, enquanto ele tentava fugir. Ele já estava no cruzamento da Nhonho Magalhães com a Prudente de Moraes lá embaixo. Ele tinha 15 metros de fio, de fiação telefônica. Aí eles entraram na casa, na residência, e foram constatadas duas portas arrombadas e foi surpreendido o comparsa do bandido, que estava com mais 21 metros de fio de cobre da residência, um alicate utilizado para subtração. Pode colocar as imagens que nós passamos aí, Dona Elaine. Os dois receberam voz de prisão, foram conduzidos para o pronto-socorro, foi feito o exame de corpo de delito, aí eles arrombaram o local, está vendo? Essas são as imagens que nós recebemos agora. Depois eles foram para a delegacia, lá o doutor Marlos Marcuso ratificou, confirmou a voz de prisão em flagrante por roubo qualificado, porque teve arrombamento. Chutaram a porta, como você está vendo aí. E aí foram recolhidos à cadeia pública de Tayuva. Para ser os fios que foram furtados também. Essa casa, furto qualificado, porque teve arrombamento, essa casa da Avenida Nhoinho Magalhães, na Vila Santa Cruz. Certo? Deixa eu ver. E aí E aí E aí E aí